É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Opa, vamos nessa! Imagens do Albahite Stadium em Alcorno, Catar, futebol. Ei, futebol na terra da EA Sports. Eu sou Gustavo Vilani, vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje! E confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. E aí, Caioba? Tô na pegada, a expectativa é por um grande jogo. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. Vamos trazer as escalações, tá na tela! A escolha tática é o 3-5-2, com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto, desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros, pra sair com essa bola mais limpa, e velocidade pelo lado do campo com os alas. Do outro lado, time também pronto, escalado. Cobel no gol, Chaka tá escalado, com o Shaquille, os dois mais abertos. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo pras duas seleções. É a primeira rodada da fase de grupos. Partiu sem marcação. Perdeu! Cara a cara de frente pro goleiro, era só fazer. Pegou muito embaixo na bola, subiu demais. Posse de bola retomada. Vai avançando com a bola. Atenção pra fazer! Defendeu meu goleiro! Bateu o escanteio. Bola cruzada. Quem é que chega? Bola perdida. Eles avançam no campo inimigo. Bola cruzada. Primeira trave. Defendeu o goleiro. A queima roubo. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Antecipe. Quarta na área. Tadit. Linda enfiada de bola. O ataque parecia bom. Deu mole. Aparece opção por ali. Sem chance pra marcação. Não entra. Boa defesa. Boa defesa. Bateu curtinho. Não manda na área. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Sobra campo. Lateral tá livre. Bom espaço. Desce a ladeira. Gol! Gol! Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E cara a cara bateu colocado pro fundo do gol. Aí foi só correr pro abraço. Gol! Eu confirmo o placar 1 a 0. Número 15. Jabril Sao. Bom lançamento por cobertura. Kostić. Sem perigo pro goleiro. Tava bem posicionado no lance. E quero ver. Atenção. Pode ver o contra-ataque. Larrović. Metro a metro. No ataque. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Bom corte. Continua a pressão no ataque. Ele carrega com opção pro passe. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Falta marcada. Jogada dura. Será que cabe ao amarelo, juizão? Movimentação no banco de reserva. Substituição. Perdeu. Perdeu. Perdeu a posse. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Apitou e é pênalti. Pênalti. Partiu pra bola. Pra ganhar margem no placar. Gol. Gelado. Frio. Ele toca pro fundo do gol no pênalti. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. 2 a 0 no placar. Boa leitura. Lançou por cima. Continua avançando. Levanta na área. Quero ver. Lava de olho. Gol. Palmas de pé pra você. Que chute foi esse? Tá aí o replay. Jogada de lado. A bola é levantada na área. E a finalização não saiu cruzada. Foi mais curta. Ali no canto próximo. E acabou entrando. De olho no placar. 2 a 1. 2 a 1. Reposição ruim. Vem perigo. E o goleiro passa o pano na própria bobagem. Ele dava um gol de presente. Se recupera Caio. Tem que tomar cuidado porque não pode errar assim na saída de bola. Pelo menos conseguiu consertar. Em bolo. Que chance. Vai de cavadinha. Gol. Que toca foi essa aqui cavadinha na saída do goleiro cara a cara. O placar mostra. 3 a 1. 3 a 1. Número 15. Terminou. Intervalo de jogo no Alba It Stadium. O Caio. Ele está fazendo uma partida para esquecer até aqui. Bom. É uma imagem bem preocupante. Vilani. Ele está nulo no jogo. Se apresentando muito pouco. Eles estão perdendo. Vai ser mais difícil buscar uma reação. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Recuperação da bola. Eles têm a posse. Olha só. Sobra campo. Para a arrancada. Isola o perigo. É penalti. Arbitragem ligada. Marca penalidade. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Gol. Pênalti bem batido. É penalti na casinha. Ele faz. Olha o replay. O goleiro escolheu um lado. Mergulhou. E aí ele só teve o trabalho de bater no meio do gol. 4 a 1 do placar bola em jogo. Vlahovic. Se atrapalha. Dá a bola de graça. Tem espaço. Dá para avançar. Na trave. Voltou. Gol. De voleio. Lindo chute. Manda para o fundo do gol. Olha só o replay. Que finalização. Pegou com categoria de bate pronto. E marcou um golaço. Gol. 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 Placar cada vez mais elástico. O time está voando. É falta. O árbitro prefere mandar seguir. Ele desce para o ataque na moral. Que pancada ela passa sobre o travessão. Que tiro. Vargas. Liso. Escapa da barrocação. Olha o gol. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Bate. Manda para a área. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Pega o goleiro. É outro escanteio. Bola direto. Viaja para a área. Estava ligado para afastar o escanteio. Zagueirão vendido. Salva a grande chance. Desvia. Gol. Gol. Que isso. Que voleio que ele acertou. Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira. Hoje está aqui na EA Sports comentando para você. Não é fácil pegar essa bola, Caio. Obrigado. Obrigado. Amigos são sempre suspeitos. Gol. 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 E agora, 6 a 1. Que goleada. Roubada limpa para ficar com ela. Sem falta. Vai levando a bola. Sentindo. Não dá mais para continuar. Ele insiste. Zviković. O Coru come na casa do Noca. A arbitragem deixa o jogo correr. Aplica vantagem. Kostić. Boa bola. Milinkovic. Savic. Pega o goleiro. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. Fernandes. Que chance. Isola a bola. A chance era boa. Chegou para fazer. Gol. Mais um para a festa. Que placar é esse. Parece brincadeira de criança. Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Bola retomada. Posse de bola é deles. Tem espaço. Dá para partir. Desarma. Mas não afasta. Está em jogo ainda. Falta, claro, o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Desarmar a moral para ficar com a bola no ataque. Foi para o gol. Gol. Dele, dele, dele. Três vezes dele. A pressão no campo de ataque e o erro da defesa na saída de bola criaram a oportunidade perfeita. Claro que ia dar em gol. Fantasem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. E o ouvinte. 35. Segundo tempo. Dez minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Para arriscar. Para fazer. Defendeu meu goleiro. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Levanta para a área. Afasta, arrepio, escanteio. Foi bem para cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Dá para acelerar. Dá para acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. Falta a chance clara de gol. E aí, arbitragem. Me conta. E o árbitro mostra o vermelho. Foi bem o árbitro. A chance de gol era clara. E era o último homem. Para fora. Lógico do gol. A distância era muito longa, Caio. Vai ter que dar uma calibrada nesse pé antes de tentar bater de novo para o gol. Zviković. Zviković. Recebe, Yovic. Impedimento marcado. Tinha que esperar um pouquinho mais para partir. Sobe a placa. Teremos mais cinco minutos. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Saiu. A reposição será em arremesso. Zviković. Yovic. Sem chance para a marcação. No mano a mano. Era só bater a marcação e mandar para o fundo do gol. Ele perdeu. Era só tirar do goleiro e correr para o abraço. Termina o jogo. Dia de comemorar a vitória fora de casa. Muito boa atuação do meio para frente, Vilani. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. Mereceu essa vitória. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência.